O Corinthians garantiu um ponto valioso no empate heróico contra o Palmeiras pela nona rodada do Paulistão. Esse resultado mantém o time como lanterna do Grupo C, mas ainda com chances de avançar para as quartas de final do Campeonato Estadual, restando apenas três jogos para o término da fase inicial. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Sob o comando de Antônio Oliveira, o Corinthians alcançou 10 pontos no Grupo C, diminuindo a diferença para a Inter de Limeira, terceira colocada, que perdeu para o Água Santa nesta rodada, permanecendo com 13 pontos. O Red Bull Bragantino, líder, empatou com o São Paulo e chegou aos 17 pontos, enquanto o Mirassol venceu o Botafogo de Ribeirão e assumiu a vice-liderança com 14 pontos. As próximas duas partidas serão na Neuquímica Arena contra a Ponte Preta e Santo André, respectivamente, este último ocupando a última posição da competição. Em termos de classificação geral, o Corinthians está em décimo lugar entre os 16 clubes da elite estadual. O ponto conquistado em Barueri não alterou a posição da equipe, mas a distanciou da zona de rebaixamento, abrindo uma distância de 5 pontos com relação ao Z2, que é agora ocupado por Guarani e Santo André. Fala, Fiel, nessas três últimas partidas do Corinthians, quantas vitórias ele vai conseguir? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!